Reflexão do Salmo, com o seu José Facu. Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo sessenta e seis. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Um feliz ano novo. Estamos iniciando um novo ano, e paira no coração de todos uma esperança. Uma esperança de vida, de luz, de dignidade e de construção do novo. Teremos um novo governo, que as propostas não são as melhores para o povo, para as pessoas, para os trabalhadores. E todos aqueles que, com dignidade e com amor, querem ter uma vida de felicidade. Por isso que Deus olhe com carinho, tenha a sua luz presente no coração de toda a humanidade. Para que possamos desfrutar de muitos momentos de graça e de luz. Porque Deus é a verdade, Deus é a justiça, Ele é o amor. Que lhe deramos sua graça, nesse dia e sempre sobre todos nós. Que queremos ser os portadores do amor e da felicidade no meio da humanidade. Deus esteja conosco e com todo o Brasil. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu